Hoje é o dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra, uma data especial a ser rememorada, comemorada e refletida por toda a sociedade brasileira. O dia da consciência negra é um dia para toda a sociedade brasileira discutir e avaliar as políticas de promoção da igualdade racial e de superação do racismo que temos desenvolvido. O governo federal lançou a campanha Novembro pela Igualdade Racial, a qual tem como afirmação central. O lugar do negro é em todo lugar. O lugar do negro e da negra é onde eles almejam estar. A campanha, juntamente com todo o esforço do movimento negro brasileiro e dos demais sujeitos da nossa sociedade, reforça o nosso compromisso com a superação do racismo, com a construção da democracia e da justiça social. Lembrar o 20 de novembro é lembrar que todos os dias fazem parte da vida da população negra, um povo que nunca esqueceu de lutar e sempre resistiu para construir um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto